e como ganhar 50 reais hoje como ganhar 50 reais todo dia é o seu objetivo ganhar dinheiro na internet ganhar renda extra se você tava procurando aí aplicativos formas de ganhar dinheiro e você não encontrou se chegou no lugar certo eu vou te mostrar os top 3 aplicativos que mais estão dando dinheiro aplicativos que dão dinheiro de verdade e principalmente aqueles que pagam porque aqui a gente sempre atualiza os aplicativos que pagam a eu sou Flávio Muniz seja muito bem-vindo ao canal Flávio Muniz e desde já sem mais enrolação eu preciso te mostrar aqui ó o nosso canal do telegram canal do telegram está no link número um inclusive você que quer ganhar um pique de 50 reais basta me seguir aqui no Instagram Flávio Muniz você encontra o meu Instagram no telegram a cada 5 mil seguidores eu tô dando um pics já saiu o primeiro pics e eu vou continuar dando pics você só tem que vir na minha última foto aqui ó e escrever eu vim do canal Flávio Muniz eu vim do canal Flávio Muniz que vou saber que você veio e que você já está concorrendo aqui no vídeo ao pics que essa promoção aqui ó assista e ganhe 50 reais agora você quer saber os três melhores aplicativos que mais estão dando dinheiro os três melhores aplicativos que mais pagam na internet e como ganhar 50 reais hoje vamos lá vamos tentar aqui ó abrir a tela do celular que eu já vou mostrar aqui na tela do celular para você sem mais enrolação e aí eu peço que para você que caiu de paraquedas aqui no canal Flávio Muniz é sua primeira vez aqui tá chegando aqui hoje no canal Flávio Muniz então olha só já deixa o like esmaga o dedo no like porque é muito importante olha olha só já vamos direto para o primeiro aplicativo o primeiro aplicativo que mais está pagando é esse aqui ó recebeu 20 reais recebeu 20 reais recebeu 20 reais esse aplicativo aqui ó é o aplicativo do mercado pago perceba que eu tenho nove reais porque eu já gastei ó eu acabei de comprar um crivo para o chuveiro do meu banheiro que quebrou então acabei de comprar e comprei também ethereum que é uma moeda digital então perceba ganhou cinco reais ganhou 20 reais como funciona essa promoção do mercado pago você simplesmente vai clicar no primeiro link da descrição depois do telegram mercado pago ganhe 20 reais você vai baixar o mercado pago a primeira compra que você fizer no McDonald's no Habibs ou até mesmo no Mercado Livre você ganha os r$ 20 desbloqueia os r$ 20 da sua conta é muito fácil tá tudo aqui ó os que eu ganhei e todas as datas deste mês ainda vamos para o segundo aplicativo sem mais enrolação o segundo aplicativo de responder pesquisas no celular Olá aproximadamente quantos funcionários trabalham na sua empresa não sei dizer próximo é qual dos seguintes não é um animal pássaro pássaro gato Escrivaninha não é um animal Qual é o seu grau de escolaridade eu tenho diploma de diploma de especialista especialista com a minha idade aí eu quero que vocês digam aí embaixo principalmente nos comentários Qual é a minha idade comenta aí quantos anos eu tenho vamos ver se vocês adivinham quem adivinhar tá eu vou dar um bônus ainda aí em quem adivinhar mas tem que adivinhar em cima olha só aí ó olha só o meu saldo que eu tenho aqui para receber 9 dólares e 88 centavos vocês querem saber o quanto que é isso quanto que é isso em real em moeda de hoje eu já vou dizer que é praticamente os 50 reais para você ganhar todo dia e basta você responder pesquisas vamos para o próximo aplicativo mas antes deixa eu falar para vocês aqui o próximo aplicativo ele tá aqui ó ele é outro aplicativo de responder pesquisa mas perceba 9 dólares 980 né era 980 opa 9 e 80 dólares em reais dá o porquê que não foi a aqui ó faltou a vírgula aqui ó faltou a vírgula 9 olá 9 dólares e 80 centavos dá 53 reais passa até dos 50 reais todo dia simplesmente com esse aplicativo aqui que eu mostrei para vocês de responder pesquisas é o melhor aplicativo é o que está pagando é o link número 3 aqui da descrição e documentário fixado o próximo aplicativo você vai poder usar ele tanto no celular quanto no computador e aí não se esqueça pessoal canal do telegram autoridade digital sempre tem uma enquete entre no canal do telegram porque só aqui você vai saber os aplicativos que eu solto em primeira mão tem pesquisas tem muita motivação para você começar o ano se tornando um ímã de dinheiro e se você quer se tornar um ímã de dinheiro comenta aqui quero ser um ímã de dinheiro quero ser um ímã de dinheiro comenta aqui que logo logo eu vou ter um lançamento um lançamento para você que não ganha dinheiro para você que não consegue ganhar dinheiro com o aplicativo ou para você que já ganha dinheiro mas quer mais você tem ambição por uma vida melhor você tem uma ambição pelo carro importado então coloca aqui embaixo eu quero ser um ímã um ímã de dinheiro nos comentários que eu vou saber que você tá interessado eu vou te mandar em primeira mão primeira coisa canal do telegram segunda coisa comentar aqui ó seguir o fly muniz e comentar a última foto eu vim do YouTube para saber que você veio do YouTube terceira coisa caiu de paraquedas caiu de paraquedas é simples vem aqui ó no canal Flávio Muniz que tem toda semana vídeo novo novo sobre como ganhar dinheiro motivação dicas e estratégias sobre marketing digital se inscreve aqui no canal no botãozinho vermelho e vamos para o último aplicativo o último aplicativo pessoal é o que paga mais e sempre está pagando eu sempre falo dele aqui no canal e toda hora eu mostro aqui ó os saques que eu fiz então aqui ó eu tenho um saque para fazer de 8 e 93 que significa quanto em real 50 reais igual aquela música da Nayara lá do Big Brother toma aí os 50 reais é esse vídeo aqui toma aí os 50 reais todo dia ou agora mesmo você pode ganhar 50 reais basta você seguir o spa o passo a passo de que eu estou te ensinando aqui siga o passo a passo baixo aplicativo número um número 23 se inscreva no canal do telegram para você não perder o lançamento de seja um ímã de dinheiro tô anunciando agora em primeira mão agora quero mostrar para você a capa desse vídeo ganhe 50 reais agora como ganhar 50 reais todo dia e aí pessoal esse aplicativo aqui é o que mais paga porque você recebe através do PayPal do PayPal você conseguiu ganhar o cupom do PayPal que eu disponibilizei no mês passado daqui a pouco tem mais só ganha cupom do PayPal quem está no canal do telegram ó daqui a pouco já vou poder baixar 10 dólares 10 dólares é mais do que 50 reais então eu ensinei aqui mais de três formas e ainda o pics de 50 reais que eu vou disponibilizar para quando eu chegar nos 45 mil seguidores mas é só para aqueles que seguirem o passo a passo que tá naquele vídeo que eu mostrei para vocês então vão aparecer dois vídeos agora no final para você não sai do vídeo agora se chegou até aqui ganhe 50 reais agora escreve aqui ó eu eu fiquei até o final eu fiquei até o final porque eu vou saber que você comprometido que você é dedicada que você é um sucesso que você vai ganhar dinheiro esse ano tá bom saúde sucesso e uma revolução de resultados